Eu estou bem no alto de um dos prédios da região central de Goiânia Daqui dá pra ver quase toda a cidade O mais interessante é que nesse horário, geralmente, o movimento é muito grande Trânsito, pessoas, muita gente indo e vindo pro trabalho Só que hoje, não é bem assim Vi muita gente brincando, falando, especialmente nas redes sociais Que nós parecemos estar vivendo em um apocalipse zumbi Estilo The Walking Dead Que eu sinceramente concordo E eu ainda digo mais Nosso caso ainda é mais difícil Porque o nosso zumbi é invisível Isso tem deixado a população extremamente sem controle Esvaziando prateleiras, supermercados Estocando itens muito importantes pra todos nesse momento Como o álcool gel, máscaras E pouco se importando, um vizinho, um familiar Que está logo ali do lado E o que a gente não está pensando nesse momento É que o nosso zumbi não é barrado por cercas E nesse caso, o egoísmo pode matar muito mais que o vírus Eu vi há pouco tempo, no lançamento de uma das temporadas do The Walking Dead Uma entrevista com o Jeffrey Dean Morgan Que é um dos principais atores da série Representa o vilão Megan Ele falou uma frase muito assertiva Ele diz que o The Walking Dead não é sobre zumbis É sobre relações humanas O zumbi, no caso da série brancana Representa o caos Não é exatamente isso que a gente está vivendo agora Outro detalhe que mostra a importância das relações humanas Na série The Walking Dead É uma frase, duas perguntas, na verdade Que o Rick, que é o personagem principal Faz para as pessoas Quando ele as encontra pela primeira vez A primeira pergunta É quantos zumbis você já matou? E a segunda Quantos humanos você já matou? E essa é a pergunta que eu quero deixar para você Nesse momento Quantos humanos você quer matar Quando compra todo o álcool gel nas farmácias? Ou quando você vai até o supermercado E limpa as prateleiras? Quantas pessoas o seu egoísmo vai exterminar Até que essa crise acabe? A decisão é só sua O zumbi está aí sim É forte E se espalha muito rápido Por isso, nesse momento A gente precisa se isolar Para eliminar a ameaça Mas nem por isso É preciso acabar Com o companheirismo Com o amor Com o espírito de fraternidade Com a fé E a bondade A crise vai passar E eu espero poder voltar A ver as ruas cheias Reencontrar amigos E familiares Que a sua falta de solidariedade Vai para deixarem sobreviver E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade E eu espero que a sua falta de solidariedade